Música Sou Matheus Teixeira, da categoria Mês Fisique Música Categoria Mês Fisique Uma categoria que é estética, definição A gente procura trabalhar sempre a simetria, a beleza, a harmonia Trabalhando em alguma proporção Música Música Categoria Mês Fisique E a gente paga quando a gente está em Ohio Música 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 Música